Não demorou muito e o frio deu as caras novamente. E nestes dias de baixas temperaturas, uma coisa é certa. A gente come mais e capricha no cardápio do dia a dia. No frio, geralmente, aumenta um pouquinho o consumo, a alimentação com opções mais quentes. Café da manhã, por exemplo, eu prefiro uma omelete, que é mais quentinha, um café. E aí no lanche da manhã, às vezes um cappuccino. E na hora do almoço, uma alimentação mais quentinha também, igual risoto, é uma ótima opção. Nesta padaria, o frio é muito bem recebido, já que a procura por produtos, em especial aqueles que ajudam a esquentar, tem um aumento significativo. A gente percebe um aumento de 30% no consumo dos alimentos. As pessoas vêm em busca de alimentos quentes nessa época, Então a gente oferta para eles, vende bastante cappuccino, tem caldos, né? No período da tarde a gente começa com um buffet quente. E para dar conta da demanda, é preciso ficar de olho no abastecimento do estoque. Principalmente a parte de chocolate, né? A gente tem que ter um estoque aí bem definido para essa época, para que não ocorra a falta desse produto. Chocolate quente, pão de queijo, omeletes e o famoso cappuccino. Essas são só algumas das opções que fazem tanto sucesso nesta época do ano de baixas temperaturas. O corpo realmente pede mais comida. E tudo isso tem uma justificativa. Nessa época do ano, aumenta muito a ingestão mais calórica para manter o nosso corpo mais aquecido. Então por isso que aumenta muito mais a fome e principalmente ingestão em menor espaço de tempo. Por isso que as pessoas acabam comendo alimentos mais quentes, até mesmo mais calóricos. Bruna diz ainda que não esquecer da hidratação do corpo é fundamental neste período, especialmente para manter o bem-estar e a saúde em dia. Comer alimentos mais quentes, mas também esquece a água, porque é mais frio mesmo, né? Então o que a gente fala? Aumentar o consumo de chás, aumentar o consumo de caldos, sopas, mas não tão calóricos, né? Ter a substituição aí, um carboidrato, um vegetal, uma carne magra. Evitar esses caldos que têm muito queijos, né? As pessoas, muitos queijos, muitas coisas elaboradas, porque acaba aumentando o valor energético e aumenta também a concentração do tecido adiposo. Júlio é psicólogo e diz que o frio age diretamente no comportamento das pessoas que tendem a ficar mais emotivas e a buscar conforto na alimentação. O frio traz para nós uma sensação aí de solidão, né? De tristeza. Algumas pessoas remetem a sentimentos de carência, de vazio existencial mesmo e é muito comum buscar na alimentação ali, preencher esse vazio. Até por uma sensação assim do tempinho ser mais gostoso também ali, combinar com a alimentação. A pessoa às vezes fica mais indisposta para sair de casa, até para praticar um exercício físico. Acaba consumindo mais alimentos ali. Para quem se identifica com essa comilança toda, o psicólogo deixa uma dica de autoconhecimento. Por já ter uma sensação aí de vazio, é muito importante aproveitar esse momento então para refletir, avaliar os pontos da sua vida aí que não estão bacanas, para buscar trabalhar eles, né? Ou no ponto da espiritualidade, no ponto aí da própria terapia, no próprio quesito emocional. buscar aí entender nesses momentos aí de reflexão o que que te falta para buscar esse preenchimento.